Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao meu canal, pra quem não me conhece, me chamo Rafael e no vídeo de hoje eu trago pra vocês a reação do Spin-Off Monstros, A Maldição do Dragão criado pelo Oda antes de One Piece e ele se conecta com One Piece se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixa o seu like, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e confira as reactions de One Piece no canal, estou postando atualmente o arco Alabasta mas pra membros já comecei a postar Water 7 e na Twitch a gente já tá em Marineford se eu não me engano, eu acho que é Marineford mesmo e eu vou tentar o mais rápido possível postar esses vídeos pra vocês porque eu tô muito atrasado no YouTube então vire membro aí porque membros recebem vídeos antecipados enfim, eu sei já do Ryuma porque eu passei por Thriller Bar que ele aparece lá de modo zumbi e eu achei muito legal que no momento que eu tava assistindo esse arco foi adaptado esse spin-off dele porque eu falei assim, mano, conexão perfeita pra mim porque agora eu tô muito curioso pra saber mais sobre ele eu já sei que o Zoro fica com a espada dele e tudo mais mas eu não sei quase nada porque no arco eles não abordam muito sobre o Ryuma só que mesmo assim, muito ansioso pra assistir esse spin-off porque é sempre legal ver um conteúdo extra que não faz parte da linha principal ali que a gente tá assistindo então é sobre isso, mano, vamos assistir Monstros da Maldição do Dragão por enquanto eu só ouvi elogios, ouvi a galera falando que é muito legal é um episódio só de 25 minutos, provavelmente não tem abertura nem ainda então deve ser 25 minutos completo de episódio e podia ter mais, né? mas acho que não deve ter não, depende do sucesso, né? dependendo do sucesso e também vale dizer que isso aqui é uma adaptação feita pela Netflix porque a Netflix é a nova casa do Oda vai ter remake de One Piece, vai ter segunda temporada do live action estão postando One Piece semanalmente agora na Netflix além da dublagem que tá chegando lá então assim, Netflix é a nova casa de One Piece me diz aqui nos comentários o que você achou disso de tudo tá indo pra Netflix ao invés de Crunchyroll e o que você gostou também desse spin-off o que poderia ser melhor e tudo mais e é isso, mano, já já eu chego nos semanais já já, eu tô no 424 em breve semanais estarei lá então é isso, sem mais delongas vambora pra essa reaction você não faz o Zoro? tinha poderes arcanos um dragão caramba começou bem, mano, começou bem a maldição do dragão então provavelmente foi por conta do bagulho roubado, será? mano, isso é a voz do Zoro? eu tô achando que é, hein? meu fone tá com problema, mano tirano o brabo aí é ele Hilma a luta do Zoro contra ele, pra mim foi uma das melhores coisas do Thriller Bark Por isso que eu fiquei muito animado pra ver um pouco mais sobre ele Achei ele muito legal Oh! Deu ser sim? É, Shirano A menina de cabelo laranja Que eu tinha visto no pôster Sete anos Parece o Luffy, mano Fiei o pé na jaca Após cinco dias de fome, caraca Será que é a mesma dublagem do Ryoma de One Piece? Pior que eu não lembro da voz dele Então, não sei Deixa a gente falar aí nos comentários O One Piece tem muito potencial Olha a espada aí, ó Ó, 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 ó Essa espada Eu achei a mais bonita Até o momento Por sinal Eu vou comprar ela Então o Zoro tem três vidas Tá bom Desvio Caraca Mexe, filhão Já colocou a espada na garganta já A roupa dele Ai, tudo, tudo Eu gosto muito do Ryoma Olha eu Nem conheci o Ryoma de novo O Zoro já cortou ferro O Zoro já cortou ferro Duas coisas que eu ia falar Uma eu acho muito legal O que é esse, cara? Ter coisas Outros spin-offs de One Piece Que o universo é muito grande, mano Seria mais legal ver outros personagens Outras ilhas Olha, parece a pintura Não foi o Ryoma que cortou um dragão, se eu não me engano? Ah, ele salvou a vida dela Então será que foi ele que cortou a cabeça do dragão e a Por isso que ela respeita tanto ele Por que eu ia perguntar? Porque eu falei Mas por você, spoilers Das quatro espadas que a gente conheceu do Zoro Qual que é a favorita de vocês? Pra mim é essa daí Nossa, tá bonito essa roupa dele ali É a mesma do Zoro Mas ele tá com detalhe diferente Eita, encostou de novo Vai, vai Ele é performático Aposto Ele tá performando DR, o doutor Tá no rosto dele O cara tá me atendo doido, mano Chifre do dragão Eita Ué Ele chamou um dragão ali Oxe, mano O cara meteu o doido, velho Ele meteu o louco, cara Oxe, mano Oxe, mano Do nada Do nada Oh, eles estão culpando o Ryuma, mano O cara não fez nada Nossa senhora Deu de tapar um O cara veio manter o doido E eu tô achando que deve ser falso Aquele chifre de dragão Porque não chegou nenhum dragão ali Gente, não fez nada Isso mesmo Não deita não, Ryuma Ele vai saber que é falso Olha aí, infelizmente Ih, rapaz, é de verdade Por que o cara meteu o louco, então? Eu estou trazendo muito o performance Informático, mano Tem alguma coisa errada aqui Sei não Então, querido, ele não chegou a derrotar o dragão Ele só lutou e salvou a menina Ele só lutou e salvou a menina É verdade, né? Acha que o dragão tinha aparecido Gente, mete o pé, então Pô Eu só não entendi por que aquele cara meteu o doido, mano Do nada Eu, hein Eu, hein O cara é muito doido, mano Meteu o louco É porque ela tá ali, hein? Ela sentiu a presença do dragão Sim, ficou tudo Gente, calma Ai, olhou Olhou, olhou Eu sabia que tinha alguma coisa de errada Que arrombando Gente Passado na cara de pau Mano, eu sabia que tinha alguma coisa de errada Eu falei ainda, parece muito performático Rafael é um gênio Meu Deus Cara, eu não acredito nisso Meu Deus, cara Cara Cara, que cara de pau Então, ele que chamou o dragão da outra vez Meu Deus, cara Meu Deus, cara Cara, quanto de dinheiro que esse povo precisa, cara Ou tanto de dinheiro que eles pegaram antes Meu Deus Vai matar ele Nossa, mano Nossa, mano Ah, meu pai amado Cara, que desgraçado Vindo de One Piece tinha que ser, né Nossa, cara Eles são muito lixo, cara Mano E uma quebra Cara, desse povo E uma quebra na cara desse povo Nossa, cara Mano Eu sou muito puto, cara Ele não pode deixar a dragão Ele não pode deixar a cidade ser destruída Ele vai ter que bater nesse povo Nesses dois Tadinha, cara Tadinha, mano Nossa, e essa trilha Bora Bora, Ryuma Bora, Ryuma Não chore, querida Ryuma Vai acabar com a raça desses dois Nossa, mano Será que aquele cara de óculos sabe de alguma coisa? Não 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 Sabe não Meu Deus Tomei uma sua cara, mano É óbvio que Puta merda Ai, cara Capaz de ele deixar esse cara levar fama pra ninguém ficar triste E assumir a culpa Ou será que não? Bora, Ryuma Ele cortou o que? Nossa senhora Um corte só Oxi Mano Ele cortou foi o pescoço dele Que caproto Ele vai chamar Ele vai chamar Ele vai chamar Não Não, ele falou que o dragão já tava chegando Já Chegou Chegou Eita Vai dar ruim, mano Nossa Já chegou destruindo tudo, cara Não O Ryuma que vai salvar ela dessa vez, mano Essa ia chegar com elas no colo Ela não tá tendo nem vontade de viver mais Droga Nossa, eu ia tá cagando nas calças Só esse dragão, cara Derrotou os dois Bora, Ryuma Bora, Ryuma Bora, Ryuma Caraca, cortou Você tá louco, mano Você tá louco, mano Ryuma Ele matou os três Vamos ver, só Cortou a cabeça do dragão, mano Então é essa História Que a gente conhece Caramba Muito sangue Achei fofinha a história, mano Eu sou Ryuma Eu sou Ryuma O cortador de dragão E essa trilha no fundo E essa trilha no fundo Essa música é original pro spin-off Ah, esse cara sabia da verdade Então, que bom Ryuma de King King Um espadachim com o coração Do maior guerreiro do mundo Então tá Ah, ele é espirno do parque Ah, a cena dele passando a espada pro Zoro, mano Caralho Oh, muito foda Samurai do país de um ano Tá louco, mano Muito foda Palmas, palmas Mostra a mão do seu dragão Incrível, maravilhoso Bom, gente, é isso Essa foi a reaction Eu gostei bastante Ryuma é muito legal E terminar com aquela cena ali Achei incrível E me diz aí O que vocês acharam, mano Eu achei legal Essa é uma historinha pequenininha Sobre um personagem Que tem um ambice Pra dar meio que origem a ele Eu não sei se ele é mais explorado Mais pra frente Porque eu sei que tem uma saga lá Acho um marco Que se chama Wano Então talvez eles toquem No nome do Ryuma Mais uma vez Ainda mais que eu acho Que uma coisa que eu não entendi aqui Que eu não peguei Foi o lance dele ser Ryuma De King De King Alguma coisa assim Então talvez eles explorem Um pouco mais o Ryuma em Wano E é isso, galera Se você não é inscrito no canal Se inscreve Deixa o like Ative o sininho Pra não perder nenhuma notificação E confira as outras reactions De One Piece Que tem aqui no canal Além de virar membro Para poder receber vídeos antecipados Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo